Boa tarde, turminha linda! Como vocês estão? Espero que estejam todos bem e se cuidando, que é muito importante. Vamos começar a nossa aulinha com a nossa oração. Vamos lá? Papai do céu, obrigada por mais um dia, obrigada pela minha vida, abençoa os meus coleguinhas, a minha professora e a mim também, amém! Boa tarde, boa tarde, tudo bem com você? Eu estou contente, eu estou contente em te ver, em te ver. Jacaré foi na cidade, mas não tinha o que comprar. Comprou uma cadeira velha para o pré 2 se sentar. O pré 2 se sentou, a cadeira esborrachou. Jacaré ficou chorando que o dinheiro acabou. Marcha, soldado, cabeça de papel. Se não marchar direito, vai preso no quartel. O quartel pegou fogo, a polícia deu sinal. Acorde, 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 a bandeira nacional. Brasil! A tia Alice está muito feliz, porque vocês estão todos os dias ligadinho aqui nas aulas. Continuem assim. Já sabem como está o tempo hoje? Não? Vamos descobrir. E pintar lá no calendário, na data de hoje, representando como está o tempo hoje. Através de um sol, através de uma chuvinha, ou através de uma nuvem. Caprichem! No nosso calendário do mês de maio, vamos procurar a data de hoje. Se ontem foi terça-feira, dia 26, hoje é dia 27 de maio do ano de 2020. Hoje é quarta-feira. Faça um desenho para representar como está o tempo hoje. Temos aqui, pessoal, uma tampinha. Qual dos numerais representa a quantidade de tampinhas? É o 3? Não. É o 1? Sim, porque eu só tenho uma tampinha e também não é o 5. Agora, apareceram os numerais 2, 7 e 3. Qual desses numerais representa a quantidade de tampinhas? Vamos conferir? 1, 2, 3 tampinhas. Então, o numeral correto é 3. Agora, vamos descobrir qual dos numerais representa a quantidade das tampinhas vermelhas. Será que são 8, 9 ou 10? Vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tampinhas. Então, o numeral correto é 8. A nossa primeira folha de atividades de hoje é de matemática. Não se esqueçam de colocar o nome completo aqui nas linhas, respeitando os espaços entre nome e sobrenome. Questão 1. Aparecem alguns balões, pipas e flores. Vocês vão pintar os quadradinhos de acordo com a quantidade de figuras que aparece. Por exemplo, eu tenho 1, 2, 2, 2 pipas. Então, eu vou pintar 2 quadradinhos. Aparecem 1, 2, 3, 4 balões. Então, eu vou pintar 1, 2, 3, 4 quadradinhos, representando o número de balões. E por último, 1, 2, 3, 4, 5 flores. Então, eu vou pintar 5 quadradinhos, representando a quantidade das flores. Ok? Agora, nós vamos fazer continhas de mais. Nós vamos juntar a quantidade de balões, que são 1, 2, 3, 4, com a quantidade de pipas, que são 2. Então, a continha vai ser 4 mais 2. A resposta vai ser 6, 8 ou 3. Vocês vão marcar a resposta correta. A próxima perguntinha é o seguinte. Se a gente juntar as pipas, que são 1, 2, com as flores, que são 1, 2, 3, 4, 5. A continha vai ser 2 mais 5. Qual é o total? 2, 7 ou 1. Façam a continha. E letra D. Se a gente juntar as flores, que são 5, com os balões, que são 4. Qual vai ser o total de 5 mais 4? Vai dar 4? Vai dar 8? Ou vai dar 9? Então, vocês vão desenhar aqui na questão 2, a quantidade de bolas de acordo com a idade que você tem. Se você tem 5 anos, vai desenhar 5 bolas. Se você tem 6 anos, vai desenhar 6 bolas. Agora, nós vamos brincar de completar as palavras com as sílabas JÁ, JÉ, JÍ, JÓ, JÚ ou JÃO. A palavra que JÁ aparece aqui é CARÉ. Qual é a sílaba que falta para formar uma palavra completa? A sílaba JÁ. Então, eu formei JÁ CARÉ. Já temos aqui a sílaba ZUS. Quem é aquele que nos protege de todo o mal? JESUS. Então, estava faltando a sílaba JÉ. Agora sim, nós temos uma palavra completa, JESUS. Já temos a palavra BOIA. Porém, está faltando uma sílaba. A sílaba JÍ, para formar a palavra JÍBOIA. Já temos a sílaba GÓ. Se eu colocar o J com O, vai formar JÔGO. Já temos a sílaba FEI. Está faltando JÃO, para formar a palavra FEIJÃO. Na nossa folhinha de língua portuguesa, vocês também vão colocar o nome completo. Observe os desenhos e complete com as sílabas JÁ, JÉ, JÍ, JÓ ou JÚ. O primeiro desenho é JANELA, JÉGUI, JIBÓIA, JOANINHA e JUÍZ. Completem com a sílaba que falta. Na questão 2, temos um textinho. A mamãe vai ler para vocês e vocês vão fazer o que pede o exercício. Circulando os nomes dos animais que aparecem no texto. Atenção à leitura. Jacaré com catapora, toma banho de hora em hora. A coruja, uma senhora, toma suco de amora. Então, vocês vão copiar em cada uma das linhas os nomes dos dois animais que aparecem nesse texto. Chegamos ao fim de mais uma aula. Espero que estejam todos aqui ligadinhos, acompanhando as nossas aulas, fazendo as atividades. É muito importante. Também é muito importante que a gente continue nas nossas casas, cuidando da nossa saúde, para que a gente fique logo livre desse coronavírus e possamos voltar para a nossa escola. A Tia Alice vai deixar aqui na plataforma uma listinha de palavras com a letra J e com a letra G, para que vocês continuem a treinar a leitura, ok? Até amanhã!